Meu Pagode Bate Certo Joga pra ladrão Joga pra Laçu Joga pra Laht Joga pra Laú O Ju Pai da chefe da Bec da Tranquilon O Ju Pai das Fistos Tá tranquilo Tá tranquilo O xerecão O xerecão O xerecão O xerecão O xerecão O xerecão Joga pra ladrão Joga pra raú Joga pra ladrão Joga pra raú Joga pra ladrão Joga pra raú Ela se voou com flash Que eu tava gravando um vídeo Se voou foi com flash Que eu tava gravando Ela no arroz com flash Que eu tava gravando um vídeo Se voou foi com flash Que eu tava gravando um vídeo Calma, bebê, tá no Menores Amigos Calma, bebê, tá no Menores Amigos Calma, bebê Agora, agora, vai, vai Joga pra bandido Joga pra bandido Você tá pro bandido Tá ligado, Nogueira? Joga pro bandido Você tá pro bandido Olha isso, Big, Big, Big Ela se voou com flash Que eu tava gravando um vídeo Se voou foi com flash Que eu tava gravando um vídeo Calma, bebê, tá no Menores Amigos Calma, bebê, tá no Menores Amigos Calma, bebê E agora, agora, vai, vai Joga pra bandido Apertado e quente Apertado e quente Se ele pique Mais uma nova, ó É fechada na roça O maquinata vai te levar Fechada na roça O digo vai te levar É fechada na roça O velho saco vai te levar É fechada na roça O manão vai te levar Vem cavalgar 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 Vem cavalgar, cavalgar Cavalgar Isso, gostosa Vem cavalgar Vem cavalgar Vem cavalgar Vem cavalgar Vem cavalgar Gosta do cowboy, o magnata vai te levar O magnata vai te levar Refecha lá na roça o cowboy vai te levar Refecha lá na roça o anto vai te levar Vem cavalar, vem cavalar, vem cavalar Vem cavalar, vem cavalar Vem cavalar, vem cavalar Vem cavalar Vem cavalgar, mais novinho agora Cavalgando, cavalgar, cavalgar Eu vou quando faço Cavalgando, cavalga, cavalga Cavalgando, cavalgando Vá 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 Vem cavalgar, vem cavalgar Vem cavalgar Vem cavalgar, vem cavalgar, vem cavalgar Obrigado, tá? Você é gostosa pra caralho Ó, é o piquezinho, ó, é o pique Ó, é o piquezinho, ó, é o pique Ó, é o piquezinho, ó É o piquezinho, ó, é o pique É o piquezinho, ó São quatro horas da manhã Quatro horas da manhã Quatro horas da manhã Eu não tô entendendo Quatro horas da manhã Quatro horas da manhã Quatro horas da manhã Eu não tô entendendo Ó, quebrando, cachorro latindo, criança chorando e mulher gemida E eu Só soca no tempo Só 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 soca no tempo Só Só soca no tempo Só soca no tempo Tá ligado pra galera? Só soca no tempo Só soca no tempo É o palco, bebê Só Só soca no tempo Só soca no tempo Só soca no tempo Ó, é o piquezinho, vamo lá Só soca no tempo Só quatro horas da manhã Quatro horas da manhã Eu não tô entendendo Quatro horas da manhã Tá ligado? Eu não tô entendendo E não tem hora pra chegar em casa Aí bota a mão pra cima Pau quebrando, cachorro latindo, criança chorando e mulher gemida E eu Só Pau quebrando, cachorro latindo, 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 Quem tem cartão de crédito bota o cartão pra cima, débito geral Pega o cartão, pega o cartão, pega o cartão, pega o cartão Tu quer o meu cartão? Tu quer o meu cartão, bebê O meu cartão, quer o meu cartão Tu quer o meu cartão Vem jogando xeregão, jogando xeregão Se o bagulho é ostentação Vem jogar pros cara que faz bolo de cartão Vem jogar pros cara que faz bolo de cartão Vem jogar pros cara que faz bolo de cartão Vem jogar pros cara que faz bolo de cartão Vem jogar pros cara que faz bolo de cartão Tu quer o meu cartão? Vai jogando xerecão Jogando xerecão Jogando xerecão Joga a viola aí, ó Novinha Quer ostentação Vem jogar pro bonde que faz bolo de cartão Vem jogar pro bonde que faz bolo de cartão Vem jogar pro bonde que faz bolo de cartão Vem jogar pro bonde Tá ligado pra que nada é o banco Vem jogar pro bonde que faz bolo de cartão Vem jogar pro bonde Joga a viola, joga a viola Quem sabe canta ó Eu adoro quando ela mete o louco Quero ouvir vocês Seu cachorro collaborated Seu cachorro Eu quero saber se tem mulher solteira gostosa desimpedida aqui hoje Eu adoro quando ela mete o louco Eita porra Vai, 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 vai Vê seu castor, vê seu castor Vê seu castor Vê seu castor, vê seu castor Vê seu castor, vê dizer Os mitigos que mete Os mitigos que mete Os mitigos que mete Os mitigos que mete Eu adoro quando tem uma puta ali em piscina Tá com lança na mente, fica logo soltinha Eu adoro quando tem uma puta ali em piscina Tá com lança na mente, fica logo soltinha Vai, tá boba, não Vai, tá boba, não Eu vou botar tudão Vai, tá boba, não Vou botar tudão Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Vai, 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 vai Vê seu castor, vê seu castor Vê seu castor Vê seu castor Vê seu castor Eu adoro quando tem uma putara e piscina Vai tá malvadão, o bota tudão Vai tá malvadão, o bota tudão Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando é agora, 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 vai Vê seu caçom, vê seu caçom Vê seu caçom Vai bebê, vai bebê, vai mãe Olha que os pitbull que mete 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 Como é que é, Japinha? Vai bebê Vê seu caçom, vê se vê seu caçom Vê seu caçom, vê se vê seu caçom Vê seu caçom, vê se vê seu caçom Olha que os pitbull que... Vê seu caçom, vê se vê seu caçom, vê se vê seu caçom Vê que os pitbull que mete Vê meu casal, vir Chora Viola, Chora Viola Da surra de bunda, da surra de raba Surra de bunda, surra de raba Gochosa, 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 gochosa Desce, sobe, desce Sobe, desce Sobe, desce Sobe, desce Chora Viola Bora organizar o negócio aqui Vem cá, meu amor Incrível, incrível Tu também é retalha, viu, moleque? Terível Se for magrinho eu me amarro Naquele bico eu passo mal Amarro no bico e eu passo mal Caralho, naquele bico eu passo mal Funa, ah, ui, ma, no bico eu passo mal Sobe, desce Sobe, desce Caralho, oh, só bora, pai Oh, sobe, desce Vou te fazer o propósito e vou te levar pro paraíso Vou te fazer o propósito e te levar pro paraíso Pode comigo, pode comigo, pode comigo, pode comigo e com o meu melhor amigo Pode comigo, pode comigo, pode comigo e com o meu melhor amigo Pode com... Caralho Pode comigo Ela só quer me dar se for de uma condição Ela só quer me encarar o que for de uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra raul Joga pra ladrão, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul Faz barulho pra ela aí, mãe A número cinco, brinim, 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 brinim Tá ao vivo, é pai? Ai pole, ai pole, ai pole, ai pole Abraço maloca Eu disse abraço maloca Eu disse um, dois, tira o pé do chão galera Caralho, pole que pega firme Caralho, pole que pega firme Caralho, pole que pega firme Hoje você sai do job É vapo, vapo Na tcheca tcheca Hoje você sai do job Manca a dúvida Vai, 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 vai Bórig pega firme Bórig pega firme Caralho, pole que pega firme Bórig pega firme Bórig pega firme Bórig pega firme Chora viola, chora viola Oi A loja tá aberta A loja tá aberta A loja tá Faz o sinal da xereca Faz o sinal da pepeca Faz o sinal da pepeca Eu disse um, dois Tira o pé do chão galera Oi Tá chovendo perereca Tá chovendo perereca Tá liga no magnatão palco Perereca 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 Chora viola, chora viola A loja A loja A loja A loja A loja tá aberta A loja tá aberta A loja Faz o sinal da pepeca Faz o sinal Faz o sinal Faz o sinal Faz o sinal Um, dois Tira o pé do chão galera E vê Tá chovendo perereca Chovendo perereca 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 Tá ligado magnatão palco 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 Pulso Rodeca Até o super godão Ela gosta de maceta Pega bolado Dos que maceta Pega bola Ela gosta dos que maceta Dos que maceta Desenrola Joga de ladinho Desenrola Joga de ladinho Desenrola Joga de ladinho Desenrola Vai, 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 vai Joga de ladinho 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 Joga, joga, joga Jogando Jogando Joga de ladinho Joga de ladinho Joga de ladinho Chora, piora, piora, piora aí, ó Na hora do bate, geral joga a mão em cima e bate em cima, beleza? Geral aí, ó, vem, desenrola Joga de ladinho, desenrola Joga de ladinho, desenrola Joga de ladinho, desenrola É agora, 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 vai, mãe Caraca, joga de ladinho Joga de ladinho, desenrola Joga de ladinho Joga de ladinho, desenrola Apertado e quente Mete bala, te amo Cheirosa, te amo Mete bala, te amo Te amo, te amo Quero ouvir, ó Amar porra nenhuma Tu tá doida pra engravidar Porque comigo só fode no pelo Oi? Amar porra nenhuma Só quer estorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar É agora, suba o Panamá Oi? Pode no pelo Pode que vai, pode que vai, pode comigo no pelo Pode no pelo Pode no pelo Pode no pelo Te amo, maquinata, te amo Te amo, maquinata, te amo Bioma que nada, te amo Bioma que nada, te amo Aí ó, oi, não é uma porra nenhuma Só quer estorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar porque comigo só pode no pêlo Não é uma porra nenhuma Só quer estorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar agora, 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 vai, vai Pode de pode comigo no pêlo Oi, pode de pode comigo no pêlo Pode no pêlo, pode no pêlo, pode de pode Pode, pode Pode no pêlo, pode no pêlo Pode no pêlo, pode no pêlo, pode Mas tá ligando pra que tá tendo parado Pode no pêlo, pode no pêlo O novinho chegou balançando água colorida Tá louca de viver sem ter maldade, trata a vida A novinha chegou balançando água colorida Tá louca de viver sem ter maldade, vem Vou te catucar Vou te catucar Senhoras e senhores, eu vou chamar ela Japinha O duvinho chegou, balançando água colorida O luca te disse que volta, volta a vida O duvinho chegou, balançando água colorida O luca te disse que volta, volta a vida Vem me catucar, vem me catucar com força Vem me catucar Vem me catucar, vem me catucar com força Vem me catucar Vem me catucar Vem me catucar, vem me catucar Menina, me chame de filha da puta Filha da puta Eu não presto Lá na manicura elas comentam do meu sexo Tira o pé do chão Só os sexo, só os sexo Só os sexo, só os sexo Só os sexo, só os sexo Tá ligado o magnate é o palco Só os sexo, só os sexo Os sexo, só o sexo Prococo, só os sexo So os sexo Os sexo, só os sexo Ó no swing, meu querido A culpa é da saiene que faz uma acrigel Que atende a minha amante, entende a minha fiel A culpa é da saiene que faz uma acrigel Quero ouvir vocês, filha da puta Quero ouvir, filha Filha da puta, filha da puta Lá na manicura, lá se aumenta do meu sexo Vai, 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 vai Só sex, 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 só A culpa é da Sayane, que faz unha acrigel Que atende a minha amante, que atende a minha fiel A culpa é da Sayane, que faz unha acrigel Que atende, me chama de filha da puta Quero ouvir Fira da puta, filha da puta Eita puta Vai, Bibi, vai, Bibi, vai, Bibi, vai Do sexo, 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 do sexo Aqui na Suburbana a loja ficou maluca Aqui na Suburbana a loja ficou É só cachaça, pingue e puta Cachaça, pingue e puta Cachaça, pingue e puta Cachaça, pingue e puta Fica pura Fica pura Fica pura Aqui na Suburbana a loja ficou maluca Nesse verão a loja ficou É só cachaça ping, puta, cachaça ping Briga pura, cachaça ping Briga pura, briga pura É só cachaça pinga, puta, cachaça pinga Lucas Nete, aquele brinco Cachaça pinga pura, briga pura Meu pagode bate certo Cachaça pinga pura, briga pura Cachaça pinga pura, briga pura Cachaça pinga pura Cachaça pinga pura, briga pura Cachaça pinga pura Cachaça pinga pura, briga 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 pura E aí